Música Quando eu sair de casa tenho que tomar cuidado Tem cachorro no terreiro e tem gato no telhado Avião na árvore que eu varro e muito mais Vou proteger minhas alinhas do meu amigo Ferraz Toma cuidado o meu amigo Ferraz Hoje é som de voz Falamos de amor hein Te juro cumpade Eita cabelo vermelho apaixonado hein Música Eu não vou mais chorar O seu amor eu não vou não não dar Eu não vou mais lhe procurar O seu amor já cansei de apanhar Você me usou Abusou de mim E só me fez sofrer Por isso hoje estou assim Já sou vacinado Com o teu amor É melhor cada um Seguir o seu rumor Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar O seu amor eu não vou não não dar Eu não vou mais lhe procurar O seu amor já cansei de apanhar Eita nóis É amor pra mais de metro meu filho Música Rote Produções Música Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar O seu amor eu não vou não não dar Eu não vou mais lhe procurar O seu amor já cansei de apanhar Você me usou Abusou de mim Só me fez sofrer Por isso hoje estou assim E já sou vacinado Com o teu amor É melhor cada um Seguir o seu rumor Música Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar O seu amor eu não vou não não dar Eu não vou mais lhe procurar O seu amor já cansei de apanhar Eu não vou mais chorar O seu amor eu não vou não não dar Eu não vou mais lhe procurar O seu amor já cansei de apanhar É sul de voz Respeita o cabelo vermelho meu filho Música Isso é com medo Chega mais gatinha O pegador É sul de voz É chato nem Esse é pegador É pegador A mulherada chama ele de amor Esse é pegador É pegador Parece só do moleque Quando ele chega Quando ele chega a mulherada grita Vixe amiga lá se vem o delícia Chega no pedaço Cheio de moral As mina pira e os mano paga pau Chove de gatinha Tudo apaixonada Mas no seu arém só pega as top da balada Eu acho que a mãe dele fez a coisa errada Inverte e passa talco Passou açúcar nesse cara Esse é pegador É pegador A mulherada chama ele de amor Esse é pegador É pegador Parece só do moleque Toco de rua Esse é pegador É pegador A mulherada chama ele de amor Esse é pegador É pegador Parece só do moleque Toco de rua E vem em mim gatinha O pressão É sul de voz E quando ele chega A mulherada grita Vixe amiga lá se vem o delícia Chega no pedaço Cheio de moral As mina pira e os mano paga pau Chove de gatinha Tudo apaixonada Mas no seu arém só pega as top da balada Eu acho que a mãe dele fez a coisa errada Ao invés de passar talco Passou açúcar nesse cara Esse é pegador É pegador A mulherada chama ele de amor Esse é pegador É pegador Parece só do moleque Toco de rua Esse é pegador É pegador A mulherada chama ele de amor Esse é pegador É pegador Parece só do moleque Toco de rua Respeita o cabelo vermelho Meu filho A mulherada chama ele de amor Alô, pessoal Desça uma rodada aí pra nós Essa chonada é demais Simbora, Taldinho É só demais Desça uma por papai Ei garçom, quero mais Cachá, sou ré do leigo Pra te esquecer, meu bem, tanto mais Desça uma por papai Ei garçom, quero mais Cachá, sou ré do leigo Pra te esquecer, meu bem, tanto mais Depois que você foi embora Que eu fui morar no bar Pra que você fez isso comigo Pra minha vida desgraçar Estou morrendo aos flores E tanto chorar Bebendo de noite Em casa e no bar Estou morrendo aos flores E tanto chorar Bebendo de noite Em casa e no bar Pra te esquecer Essa foi a solução Desça uma por papai Ei garçom, quero mais Whisky, ré do leigo Pra te esquecer, meu bem, tanto mais Desça uma por papai Ei garçom, quero mais Cachá, sou ré do leigo Pra te esquecer, meu bem, tanto mais Depois que você foi embora E eu fui morar no bar Pra que você fez isso comigo Pra minha vida desgraçar Estou morrendo aos flores Estou morrendo aos flores E tanto chorar Bebendo de noite Em casa e no bar Estou morrendo aos flores E tanto chorar Bebendo de noite Em casa e no bar Pra te esquecer, essa foi a solução Graçom, desce mais um Eu vou tomar só, meu bem, tanto mais Desça uma por papai Desça uma por papai Ei garçom, quero mais Cachá, sou ré do leigo Pra te esquecer, meu bem, tanto mais Simbora, todinho Esse é o todinho dos teclados, hein Hoje é sombibões Rote entretenimentos Telefone não se esquece, hein Hoje é sombibões Tem que respeitar o cabelo vermelho Vem, meu bem É sombibões Essa achou nada demais, hein Eu tô de casa com a mina Que mora ali na esquina Na casa 43 Me apaixonei pela mina de uma vez Se ela me veja provocar Eita menina gostosa Senta na janela me olhando no espelho Só fazendo chame pro cabelo vermelho Eu já peguei o número do celular No WhatsApp a gente tá de blá, blá, blá Eu já peguei o número do celular No WhatsApp a gente tá de blá, blá, blá Trocamos vox, coraçãozinho em flor No Instagram, emojis de amor Trocamos vox, coraçãozinho em flor No Instagram, emojis de amor Exame na me dominou Exame na me dominou Exame na me dominou É sombibões Sou eu mesmo Exame na me dominou Exame na me dominou Hot Produções O telefone do sucesso, hein E já peguei o número do celular No WhatsApp a gente tá de blá, 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 blá Coraçãozinho em flor No Instagram, emojis de amor No Instagram, emojis de amor Trocamos vox, coraçãozinho em flor No Instagram, emojis de amor Disparam vox, coraçãozinho em flor Exame na me dominou Exame na me dominou Exame na me dominou Exame na me dominou Transcrição e Legendas Pedro Negri